Vamos receber Luiz Pondé! Bom dia! É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite da Hotmart, né? Por ter me trazido aqui, também da DOCA, com quem eu trabalho, essas mídias sociais e cursos online. Então, eu vou conversar com vocês rapidamente sobre um tema que surgiu na nossa reunião anterior, sobre o evento de vocês, que é um assunto que eu venho me dedicando um pouco, que é, eu tenho um laboratório recente na PUC, chamado PUC São Paulo, chamado Laboratório de Política, Comportamento e Mídia. E uma das pautas de comportamento que mais se pensa hoje é justamente a interação entre o que, grosso modo, se chama mundo virtual e mundo real. Apesar de que, como vocês sabem, algumas pessoas já põem questão se existiria essa divisão entre mundo real e mundo virtual. tem um publicitário, trabalhou com marketing muitos anos, muito conhecido, chamado Walter Longo, uma referência no meio do marketing. Ele escreveu um livro, talvez há uns três anos atrás, que era justamente sobre o que ele chama, então, no livro de pós-digital, que significa a fronteira entre virtual e real, ela vai se desmanchando. E não se desmanchando no sentido de que você vira, sei lá, você faz um upload de você na nuvem, não em termos de ficção científica, vai se desmanchando em termos de comportamento mesmo, porque a interação é tão grande entre o que é conteúdo virtual e o que é conteúdo real, que, no final das contas, a gente não consegue fazer muita diferença. Então, a primeira coisa que eu diria, a pergunta, como viver no mundo em que quase tudo que eu faço está no virtual e existe o mundo real, é que talvez o problema se resolva tanto para o bem quanto para o mal, na medida que os dois universos se confundem. Agora, o que eu queria conversar com vocês aqui é fazer um pouco de agnóstico. Quais são as áreas onde a gente percebe impactos importantes dessa interação entre virtual e real? A primeira área que eu falaria para vocês, e todo mundo vai rapidamente entender do que eu estou falando, é a área da política. A minha intenção com vocês aqui nesses minutos é fazer um diagnóstico. O diagnóstico é existe um processo de ruptura no mundo que a gente está vivendo. Eu sei que todo mundo fala de ruptura e fala de inovação e não sei o quê, mas existem processos em curso que a gente não sabe direito para onde está indo. Quem disser que sabe, provavelmente está mentindo, não sabe direito para onde está indo. Você pode saber um tema específico da tua área, do teu nicho, principalmente se você está falando de um produto específico, mas no sentido social, que é o que eu estou falando, no sentido das interações entre as pessoas, a gente não sabe direito para onde está indo. Então, eu pego a política como o primeiro exemplo de entrada para vocês verem. O mundo da democracia, as redes sociais, o mundo virtual, as interações, está fazendo com que muita gente tenha medo da democracia. Não da democracia, do povo. No sentido de que, através das redes sociais, do mundo virtual e do conteúdo, você tem uma tendência às pessoas brigarem muito, a ter muita polarização, a não ter diálogo. Só que, na verdade, na verdade, todo mundo, quando resolveu discutir política na vida, o fazia para brigar mesmo. É uma mentira que a maior parte das pessoas discute política para, sei lá, criticar suas posições. Normalmente, você critica política para mostrar que o outro está errado mesmo. Então, o que a gente vê hoje, quando se fala que o mundo real da política está sendo devorado pelo mundo virtual da política, isso é, em alguma medida, verdade, mas, na prática, o que esse mundo virtual faz muito é dar vazão ao que, na realidade, às vezes, era invisível. Não tinha articulação. eu não sei se vocês sabem, mas a coisa de, em julho, agora, completou-se 50 anos que o homem foi à lua. 20, 20 de julho de 69. E, quando teve uma série de artigos à mídia em geral, você, uma das coisas que, um dos artigos muito interessantes que saiu no LA Times, foi, o artigo dizia o seguinte, hoje, a gente não teria mandado o homem à lua. Apesar da gente ter mais tecnologia, e a gente ter mais, e ela ser mais barata, a gente não teria mandado o homem à lua. Um dos motivos que os articulistas levantam é porque, hoje, as pessoas estão preocupadas o tempo inteiro com o impacto daquilo no mundo virtual e no mundo das redes. Então, o que teria acontecido, provavelmente, é que, no momento em que, em janeiro de 67, explodiu a primeira Apolo, as pessoas teriam ido para as redes, todo mundo teria xingado o projeto, acusado o projeto de capitalista, de violento, de agressivo, teria acusado o projeto de não estar preocupado com seres humanos, e o projeto teria quebrado. então, esse é um exemplo clínico e bastante real do que significa o mundo em que o espaço virtual ele vai impactando a realidade, porque o que acontece é o seguinte, no nosso dia a dia, quando você trabalha, inclusive, com essas coisas, às vezes você não percebe, você está preocupado em ganhar dinheiro, em realizar coisas, você não percebe. então tem pessoas que olham para isso de um jeito mais distante, esse tipo de pessoa sou eu, e outros, e que percebem esse tipo de transformação. Uma das transformações é, para você conseguir fazer alguma coisa hoje em termos políticos, você olha o tempo inteiro para como anda o impacto, a dispersão do conteúdo. Dependendo de como está a dispersão do conteúdo, você recua. E o que acontece é que esse conteúdo disperso normalmente responde a questões muito simplistas das pessoas. E uma das coisas que eu acho um dos melhores serviços que o mundo online está prestando para nós hoje, para pessoas que querem entender o mundo, como eu e outros colegas, é porque está emergindo um conteúdo de realidade no mundo virtual que não emergia no mundo real. Vou dar um exemplo. Pesquisa sobre o estado de humor de jovens na América Latina. Três meses atrás, eu estava na bancada do Jornal da Cultura e tivemos que comentar isso, eu recebi a pesquisa antes. Exemplo de mentira, tá? Estou chamando de mentira grosso modo. A pesquisa dizia que os jovens latino-americanos apresentam o mesmo tipo de traço de humor que os jovens americanos. Insegurança, depressão, ansiedade, que é um dos efeitos mais diretos da interação entre o mundo virtual e real, é taxas de ansiedade muito alta. Porque é um mundo em que você tem métricas muito objetivas e métricas objetivas normalmente deixam pessoas ansiosas. Então, a pesquisa dizia que os jovens latino-americanos, inclusive os brasileiros, são ansiosos, inseguros, têm medo do futuro. E essas coisas, isso daí, tem muito material sobre isso, tá? Muito material e, inclusive, uma das causas etiológicas, como se fala em medicina, uma das causas etiológicas é justamente a interação contínua com o mundo virtual e as expectativas que eles geram em nós. Então, assim, agora, agora vem o momento que eu estava, eu quero dar exemplo como uma espécie assim de mentira. Aí tem uma outra parte da pesquisa que se pergunta aos jovens por que eles estariam assim. Por que esse alto índice de depressão, ansiedade? Entre outras, duas respostas, eu lembro, todas elas são mais ou menos iguais, uma era a preocupação com o aquecimento global. Dois, preocupação com desigualdade social. Esse é o tipo de resposta que você dá quando você quer que uma pessoa goste de você. Certo? Você está preocupado com o aquecimento global, que é um problema mesmo? Eu não estou discutindo o problema, estou discutindo a função narrativa que ele tem na relação de branding pessoal. Certo? Não estou discutindo o problema em si, que é um fato. Então, aquecimento global. Você diz que está preocupado com aquecimento global, as pessoas entendem, então, que você está sofrendo por uma boa causa. Então, você tem 18 anos, está deprimido porque o planeta está esquentando. Desigualdade social. Você tem 18 anos, você está deprimido porque tem pessoas no mundo que estão sofrendo porque tem um monte de gente ganhando muito dinheiro. Certo? Significa que você é uma pessoa que tem sensibilidade. Só que essas respostas são evidentemente mentirosas. Nenhum menino de 18 anos deprime por causa de aquecimento global. Só se ele estiver muito deprimido mesmo. Você deprime porque sua família é desfuncional. Você deprime porque seus pais estão separando. Você deprime porque você sofre muito bullying na escola. Você deprime porque você não consegue pegar ninguém. Causas que vêm desde a pré-história, não o aquecimento global. E também desigualdade social. Você fala esse tipo de coisa porque isso garante uma boa relação, um networking, ilegal para você. Agora, isso é provavelmente uma mentira. As pesquisas trazem muitas mentiras. A gente sabe em política, recentemente a gente passou por isso aqui no Brasil. Muita gente votou no candidato que venceu, mas nunca contou que votou. É como se tivesse brotado do chão. Porque se você contasse que tinha votado, você perdia amigos. mentiras. Mas assim, portanto, existe uma dimensão no mundo real de mentiras que o conteúdo, a interação que a gente tem com esse mundo online ou com o mundo virtual vai trazendo à tona algo que é mais verdadeiro na verdade. Então, a ideia de que a verdade está do lado do mundo real e a mentira está do lado do mundo virtual não é tão evidente quando você interage os dois no sentido pós-digital que eu falava antes. Quando você percebe que os comportamentos, você tem muito mais segurança com relação ao que as pessoas procuram nos buscadores do que o que elas falam na vida real. Você quer saber o que uma pessoa é, na verdade? você procure saber o que ela busca no Google. Ali está o que ela é, na verdade. É claro que você tem, você também tem toda uma gama de ferramentas, toda uma gama de ferramentas no mundo virtual que estão a serviço do narcisismo. Então, o que a gente percebe quando você olha quando você fala do comportamento, a interação entre mundo online, mundo offline, o mundo real, e mundo virtual, como queira, essa interação, ela se manifesta das mais variadas formas. Não existe um modo de relação. Essa semana eu estava em um evento de médicos em São Paulo, na quarta-feira, e esse tema aplicado aos médicos, porque tem umas especialidades em medicina que estão quase desaparecendo, entre elas, radiologia. Por quê? Porque a inteligência artificial faz diagnóstico de imagem muito melhor do que gente. o único diagnóstico de imagem que vai sobrar para os seres humanos ainda é a ultrassonografia, porque a inteligência artificial não tem esse movimento aqui. Todo mundo que já fez uma ultrassonografia sabe. Rodar a mão assim, passar a mão, ela não sabe. Mas o resto, eu não tenho nem a dúvida que as pessoas preferem que sejam máquinas que façam seus diagnósticos. Mesmo que elas digam, sei lá, que são veganas, por exemplo. elas vão preferir máquinas fazendo seus diagnósticos. Mesmo que elas só tomem remédios da veleda e coisas assim. Então, eu lembrei desse encontro porque existem várias formas. Isso era uma outra coisa que eu queria que ficasse claro nessa minha rápida conversa com vocês. Não existe uma forma de pensar essa relação entre esses dois mundos. Não é uma forma só. existe uma pluralidade de formas que a gente nem sabe ainda exatamente o desdobramento delas. Mas, uma ferramenta de entendimento, eu quero dizer, uma ferramenta de entendimento que nos ajuda a pensar esse mundo é entender que, além de uma gama de comportamentos psicopatológicos que vão surgindo, entre eles, como eu dizia, o acirramento da ansiedade, você tem muita pesquisa interessante no mundo hoje que mostra que, nesse sentido, as meninas, mais do que os meninos, ficam muito tempo sentadas na cama, no celular, quando elas têm lá 14, 15, 16 anos de idade. Elas ficam no celular, vendo vídeos fofos para combater a pressão. Esse sentimento de pressão, que é um vocabulário que aparece na boca dos jovens o tempo inteiro, é muita pressão, é muita pressão, é muita pressão. Qual é o sentido do debate? Eu não sei se vocês lembram, mas eu estava também na bancada do jornal naquele dia, quando introduziram aquela ferramenta do WhatsApp que fica azul quando o outro lê a mensagem, sabe? E o número de jovens, inclusive adolescentes, que tiram a ferramenta e deixam cinza. Quando você pergunta para eles por que eles tiraram a ferramenta, a resposta é pressão. Porque quando fica azul, a pessoa fica esperando que você responda. Então, se não fica azul, ela nunca sabe o que aconteceu. Então, ela não tem como saber que você já leu e não está respondendo. ela só sabe que talvez você esteja ignorando ela de uma forma bem elegante. Você simplesmente não quer nem que ela saiba que você leu. Aí, num detalhe como esse, o que você percebe? Pressão. Então, além desse universo psicopatológico de relacionamentos que acontecem, pessoas que têm relacionamento só de WhatsApp ou coisas semelhantes em países em que não é o WhatsApp que domina, mas assim, e quando você vai encontrar com a pessoa sete meses depois, esse caso aqui eu estou pensando bem na Coreia do Sul, sete meses depois, o relacionamento durou sete meses via virtual. No dia que você vai encontrar essa pessoa na real, digamos assim, é um pânico, toma remédio, né? Por quê? porque vai encontrar a pessoa realmente, né? Nesse sentido, o mundo virtual, ele dá a você uma sensação de que existe algo de menos realidade. Então, você está um pouco protegido, né? essa é uma outra característica, não existe uma unidade, ninguém pode dizer que existe, qual é, como a gente define a relação do mundo online com o mundo offline, como que a gente resolve o problema da relação entre o mundo virtual e o mundo real, ninguém sabe, não tem uma resposta para isso, uma resposta redonda. Eu vou fazer uma analogia bem médica, de vez em quando aparece alguém que diz assim, descobriram a cura do câncer. Vocês já devem ter ouvido isso, recentemente, há alguns anos teve um caso aqui no Brasil, né? Que tinha um remédio, que tinha descoberto a cura do câncer e que não sei quem estava boicotando, a indústria farmacêutica estava boicotando. Então, eu vou dar uma dica para vocês, toda vez que vocês virem a frase descobriram a cura do câncer, saibam que é mentira. Por uma razão muito simples, não existe o câncer. não existe. Câncer é, eu sei que é um tema pesado, mas é só uma analogia, é assim, câncer é uma palavra singular para descrever uma série de processos patológicos de formas diferentes, que duram tempos diferentes, em órgãos diferentes e com perfis completamente diferentes. Então, não existe a cura do câncer, nem nunca vai existir. quando falarem isso, a pessoa está mentindo, ela é só mal informada. Pode existir a cura de um tipo de tumor num tipo de órgão com tal tipo de estadiamento, com tal tipo de inserção no tecido normal. o câncer é um crescimento, sei lá, é como uma espinha que cresce, sabe, na cara? Ele cresce no órgão, só que ele é bem pior que a espinha. Mas, assim, é a mesma coisa. Então, eu acho que hoje, à medida que a gente vai avançando, refletindo sobre o comportamento do mundo contemporâneo, a gente vai percebendo que esse universo da relação online-offline, que já é uma relação pós, isso daí, pós-digital, ele não se caracteriza por um tipo de fenômeno que você vai resolver. Porque, ao mesmo tempo que ele gera ansiedade, como eu estava dizendo, ao mesmo tempo que ele gera um conjunto de preocupações muito interessantes, que são muitos, assim, eu não falei com vocês ainda, vou falar agora, um conjunto de preocupações muito interessantes circulam ao redor do uso dos rastros que a gente deixa nas redes por empresas como o Google e outras, e esse conteúdo, esse recurso, como se chama, o que ele chama de data extraction, esse tipo de dado que vai sendo vendido para empresas, certo? Para essas empresas entenderem exatamente o que você quer e poderem oferecer para você o que você quer. Esse universo que é uma reflexão sobre, é um conceito, tem um sociólogo de 2015, alguns de vocês já devem ter ouvido falar dele, muito famoso, chamado Bauman, deve ter passado por ele na faculdade e tal, ele deu uma entrevista em 2015 chamada Vigilância Líquida. Essa entrevista, aquela coisa de líquida dele lá, que ele escreveu muitos livros líquidos, não, os livros não são líquidos, mas discutindo adjetivos, isso ia ficar muito comigo se ele ouvisse, isso, mas assim, discutindo características líquidas da sociedade, que são características efêmeras, muito ágeis, e o mundo virtual é um dos mundos que produz esse sentimento de liquidez que ele fala. Mas nessa entrevista ele lança o tema da vigilância, que essa é uma das questões mais importantes para quem reflete sobre esse mundo online e o impacto dele no comportamento tanto online quanto offline, e é uma das questões que preocupa mais gente, que é o seguinte, a dimensão de vigilância que todas essas ferramentas estabelecem na vida das pessoas. Eu não sei se vocês viram um filme que tem um ano e pouco, mais ou menos, chamado O Círculo, que é um filme que é bem diagnóstico diagnóstico desse tema, porque a personagem principal que é interpretada pela Emma Watson, se não me engano, a menina lá do... o menino lá das poderes paranormais e bruxo, Hermione, lembrei o nome dela, a atriz que faz a Hermione. Então, assim, ao longo do filme ela não percebe o problema da transparência absoluta. Quem viu o filme sabe do que eu estou falando. O que significa? Ela não percebe coisas que outras pessoas ao redor dela percebem, a heroína não percebe que o mundo onde todo mundo vê todo mundo o tempo inteiro é, na realidade, o mundo surtado, onde as pessoas não têm mais espaço porque uma parte da vida tem que acontecer na sombra. Não pode estar tudo iluminado. O grande Nelson Rodrigues dizia, mintam, mintam por misericórdia. Quando você não conseguir mentir mais, a vida vai ser insuportável. Não tem que mentir o tempo inteiro, mas é necessário mentir. Então, o tema da vigilância é esse tema que é talvez um filé mignon dessa reflexão do ponto de vista social, que é o modo como a vida das pessoas vai ficando transparente porque você mesmo oferece esses dados e esses dados então vão sendo trabalhados por algoritmos e esses algoritmos só um dos fatos é oferecer para você de volta serviços. Mas independente de se isso é verdade ou não é verdade, essa questão de se a Siri ouve você ou não é uma dessas questões que vai passar para a história sem se resolver. o fato é que de fato você tem uma criação de uma cultura de vigilância a cultura de vigilância não significa que tem uma pessoa te vigiando significa que a gente produziu tamanhas ferramentas de transparência tamanhas ferramentas de interação de informação que é justamente o que a gente quer com elas o que a gente quer resultado imagina um exemplo banal mas nem todo mundo se dá conta disso se alguém quisesse saber por onde você anda basta pegar o seu uso do Waze você pega o uso do Waze e ela vai saber por onde você anda facilmente a não ser que você for um paranoico e fica limpando o Waze o tempo inteiro mas ainda assim ela vai saber por onde você anda porque o Waze é um buscador ele é um buscador de outro tipo mas ele não é um buscador é um navegador mas é um navegador na verdade você está buscando como a navegação para te levar lá e você não mente para um buscador não mente porque se você mentir para o navegador ele te leva para o lugar errado você quer ir para um bairro ele te leva para o outro então você fala a verdade resultado às vezes e isso já foi trabalhado várias vezes na dramaturgia contemporânea que reflete sobre esse assunto o que acontece é que esse tipo de ferramenta mostra aquilo que você não quer que saiba mas mostra porque você mesmo alimenta a plataforma com isso é por isso que os especialistas em comportamento em marketing digital quem está preocupado com os impactos do marketing digital no comportamento fazem a seguinte pergunta vou fazer uma pergunta meio psicológica agora mais rápida ninguém sabe como se constroem os desejos nas pessoas o que faz você querer aquilo que você quer alguns acham que tem uma dimensão biológica inata outros acham que não é por isso que um dos grandes serviços que o mundo online está prestando a nós é nos oferecer resultados do que as pessoas de fato fazem e não do que elas mentem vocês todos devem conhecer o caso o debate ao redor do Netflix quando ele fazia pergunta para as pessoas no começo que tipo de filme que elas consomem então as pessoas respondiam coisa tipo filme iraniano você fala que vê filme iraniano quando você sei lá está afim de pegar alguém que você acha que é inteligente você fala que você vê filme iraniano francês né sei lá filme russo armênio Azerbaijão né ninguém gostava de ver filme romântico idiota filme de tiro né policial filme de tiro ninguém gostava de ver filme de terror o número de filmes de terror que cresce nos menus se vocês observarem é gigantesco as pessoas adoram ver filme de terror as pessoas adoram ver filmes em que pessoas cortam cabeças de outras pessoas mas quando se pergunta que tipo de filme que você vê ah eu prefiro ver documentários sobre queimadas na Amazônia porque eu quero combater a queimadas na Amazônia olha a mentira de novo aí você saca o algoritmo saca uma ferramenta de rastreamento e vamos ver o que é essa pessoa que só vê documentário francês sobre queimada na Amazônia de fato assiste aí não dá outra filme romântico idiota filme de tiro filme que gente corta a cabeça de gente o tempo inteiro né resultado o que que faz né esse é um dos cases estudados em sociologia do comportamento do mundo online e offline o Netflix se toca e percebe que você não pode acreditar nas pessoas você tem que olhar o que que elas de fato fazem e aí na hora que eles trocam o menu né e aquela situação que você liga o seu aparelho junto com o seu parceiro ou sua parceira e a parceira ou a parceira fala assim mas por que que filmes esquisitos são esses que estão aparecendo aqui né por quê porque isso tem a ver com o seu perfil então uma das grandes se existe um grande universo de impacto entre o mundo online e offline que nos preocupa que é o campo da psicopatologia principalmente impactando jovens agora a última a última safra de 95 a 2007 né estudado se existe transtornos do âmbito político que a gente não sabe para onde vai as redes sociais produzem uma tendência anti-institucional né que é aquele tipo de pessoa que acha que resolve tudo no seu facebook ela entende de política na verdade ninguém entende bem de política né uma das coisas que as redes sociais estão nos ajudando a perceber e aí esse outro lado e é isso a síntese que eu queria deixar um pouco para vocês né um não existe uma solução para isso dois as redes sociais têm produzido psicopatologias de comportamento que a gente não sabe onde vai dar três no campo da política e da sociedade há aqueles que acham que as redes sociais podem pôr abaixo a democracia e há aqueles que acham que as redes sociais podem tornar a democracia mais ruidosa mas ninguém que pensa a política e a democracia sério ainda está naquela de achar que o mundo virtual vai tornar os cidadãos mais conscientes talvez daqui dois milhões de anos mais ou menos né sei lá no espaço de tempo dos próximos mil anos isso não vai acontecer não é o que está acontecendo ela está por exemplo nos Estados Unidos em junho eu estava num congresso na católica portuguesa e tinha um especialista em congresso americano estudando a polarização lá polarização não é um fenômeno brasileiro polarização é um fenômeno internacional que tem a ver inclusive com a tal das redes então o que ele falava na palestra dele na universidade os políticos americanos olham para suas redes e veem que os seus seguidores gostam quando eles chutam um balde certo o seguidor gosta quando você fala quer combater a poluição faça cocô um dia e outro não certo quer dizer a linguagem é pobre a semântica é pobre é cheia é cheia de patos você quer cortar a cabeça do seu chefe mas você não pode você vai nas redes sociais e xinga ou você entra em determinado grupo para xingar um grupo então essa transformação no sentido populista que as redes sociais estão fazendo dando vazão a todo um sistema político populista ele é perigoso para a democracia não estou dizendo que a democracia vai acabar um dia ela vai acabar provavelmente que tudo acaba mas não estou dizendo que ela vai acabar agora nesse ano não é isso mas a democracia é um sistema que depende muito de controlar a reação do povo a democracia é uma coisa muito séria para entregar na mão do povo certo muito séria porque ela significa um regime que controla a si mesma essa é a grande coisa da democracia ela tem regimes de pesos e contrapesos de conflito entre os poderes que fazem com que ninguém tenha poder absoluto o tempo todo é por isso que a democracia é do cara porque ninguém tem poder o tempo todo sozinho mas o que acontece quando você começa a erudir isso porque a população comum ela acha que tem que pôr um cara lá para resolver tudo não existe um cara que resolve nada os problemas são resolvidos por uma série de pessoas instituições durante muito tempo não existe o cara que vai salvar a pátria o que eu quero dizer é que essa dimensão complexa da realidade a ação política nas redes tendem a ir contra isso ao mesmo tempo que todo mundo se manifesta isso faz parte da democracia e por último fechando eu acho que isso é fundamental é assim perceber que isso inclusive que eu estava falando sobre política a gente aprende olhando para o que está no mundo online a gente olha para o mundo online e a gente vê o que as pessoas de fato fazem como no caso do Netflix ou como no caso clássico clássico que foi apresentado pelo David Ovid num livro que eu imagino que vocês conheçam mas se vocês não conhecem eu recomendo vivamente é uma diversão é um livro de um ex-engenheiro do Google chamado David Ovid ele foi traduzido em português recentemente ele se chama em inglês Everybody Lies que é uma frase do Dr. House em português é Todo Mundo Mente esse livro ele se dedica a mostrar justamente o que a gente aprende estudando a humanidade que está no mundo online no tempo inteiro e os rastros que eles deixam o que eles deixam